Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Oi, Irã. Tudo bom? Então, solo Irã aqui do Rio. Oi, Irã. Então, tio Chico, eu tava querendo pegar a dominar 400. Uma 200 a 400, né? E eu também tava de olho em outras motos. Qual era? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tava querendo pegar a dominar 400. Ah, tá. Uma 200 a 400, né? E eu também tava de olho em outras motos também aí. Só que assim, sabe o que que pega? Eu queria ter uma orientação em relação a isso, né? Pô, na hora da revisão, na hora de comprar uma peça, na hora de quem mexer nessa moto. Porque quem mexe é mole. Mas a gente que não mexe, compra pra trabalhar, pra passear, enfim. É muito complicado quando precisa de uma peça, né? Ou um reparo. Porque assim, nova é show. Mas quando ela quebrar e quando ela precisar de manutenção. E quando você perder a garantia porque você mexeu em alguma coisa. Ou porque não quis levar pra essa tal de garantia, né? Que, na minha opinião, funciona muito pouco. Né? Eu tenho algumas experiências, né? De não funcionar. Já precisei. Dizem que é mau uso, né? E aí, assim, eu tava pensando na dominar. Eu já vi que o senhor comentou coisas aí, já. Eu tô acompanhando aqui. A respeito até da, né? Da Bajás. Mas assim, eu, sabe? Eu queria meio que encorajar a comprar. Porque eu tô vendo que ela tá vindo pro Brasil e tal. Mas... Eu tô ainda meio sem acreditar, sabe? Porque assim, ó. Na boa. Honda e a Marra tá brincando de preço, hein? Não vale motos simples e caríssimos, né? Então eu queria uma ideia, né? Um conselho aí. Ninguém melhor do que o senhor aí. Irã. Obrigado. Um beijo, Irã. Eu vou falar com todo carinho e sinceridade que eu sei que seu comentário é legítimo e eu fico muito feliz de ouvir esse seu comentário. Eu vou ser muito sincero, como eu sou aqui, mas em relação à marca. A Bajás, ela não fala comigo, tá? Ninguém da Bajás fala comigo. E isso não faz diferença pra minha vida. Quero deixar claro pra vocês. Não faz diferença pro meu trabalho. Não faz diferença pra minha vida. Sinceramente, eu não preciso da Bajás pra absolutamente nada aqui do conteúdo do meu canal. Não preciso mesmo. Mas eu acredito muito nesta marca. Acredito muito. Eu tenho sete anos aqui neste canal e a marca que eu mais acredito nesses sete anos é a Bajás. Porque a Royal, quando ela veio pro Brasil, a Royal é o tipo de moto que me agrada, tá? Se vocês me perguntarem hoje, o que mais lhe agrada? Qual a moto que você mais gosta? Obviamente que eu gosto de Harley Davidson. Mas Harley Davidson é pra quem tem muita grana. Então, a Royal, ela me atende de ser uma moto clássica e pro pobre Premium Plus. Então, a Royal é ótima pra o meu gosto. Eu adoro a Royal. Realmente eu gosto dessa marca. Mas desde o início, quando a Royal veio pro Brasil, voltou na realidade, porque ela veio através de uma representação e ela veio pro Brasil com suas próprias como uma sucursal. Eu entendi que ela não tinha perfil e não tem, tá? Assim como na Índia ela também não tem esse perfil de ser a número um do mercado. Muitas pessoas, de forma muito equivocada, acreditam que a Royal Enfield na Índia é moto pro peão indiano. Não são, gente. A Royal na Índia, acho que é a oitava posição ou quinta. Não chega nem a ser a primeira. Tá longe de ser a primeira. E na Índia, a Índia é uma sociedade de castas. Diferente daqui do Brasil, mas é quase igual. Mas lá as castas são óbvias. É uma coisa realmente dita aos olhos. Você sabe quem é de uma casta e isso é cultural deles. Aqui no Brasil é uma coisa velada. Mas falando de Índia, é uma moto de castas mais altas. Não é pro cara peãozão. Não é. Então quem acompanha conteúdo dos indianos, quem acompanha até o perfil da Royal, ela não é hoje, nos tempos de hoje, o Siddhartha, quando ele abraçou o... Eu não sei dizer... Ele não é o CEO, tá? Mas é o dono. É o dono mesmo da Royal. Ele não é mais CEO da Royal. Mas é o cara, o grande, apaixonado pela marca, o dono que realmente transformou a Royal num lifestyle. Ele fez a marca de uma marca, realmente uma marca chulé, e de uma marca que ia lá pra Índia uma marca inglesa que foi pra Índia pra ser fabricada pra diminuir o custo operacional e que faliu praticamente, ou quase faliu, os indianos compraram. Era uma moto peba mesmo, aquela moto peba, pé de chulé mesmo, lascada. E o Siddhartha, ele converteu isso nos últimos 10 anos, ou quase 10 anos, numa moto de um valor agregado diferenciado para os indianos. Então, o brasileiro que fala que lá é moto de pé rapado, tá muito enganado, não entende da Royal lá no mercado indiano. Então, sim, é uma moto que ela tem, ela é pra castas superiores. Não tô dizendo que é pra casta topo, não. Mas são castas superiores. Ou seja, classe média aqui pro Brasil, pra cima. Sendo que classe média aqui no Brasil é o pobre Premium Plus. E a Royal, cada vez mais, ela tem focado no mercado externo. Saído do mercado indiano, que é gigantesco. É um mercado que dá toda a lucratividade pra eles. Mas tem cada vez feito motocicletas visando o mercado externo. Mercado europeu, mercado americano. Leia-se o nosso, mercado americano. E a Royal, ela, até o mercado asiático também, a Royal tem feito sua participação, né? Eu tenho visto, por exemplo, muitos japoneses usando o Royal. Isso me impressiona. Japoneses usando o Royal é uma coisa até meio estranha. E eu tenho visto alguns japoneses usando o Royal, enfim, fazendo conteúdo no Instagram. Isso é bem interessante e diz muito do que a marca busca pro futuro. O Japão é um mercado que não aceita muito bem alguns tipos de moto indianas, chinesas. E eu vejo Royal penetrando lá no Japão. Isso é bastante interessante. Japoneses comprando Harley Davidson, que já tem um tempo, mas Royal, isso diz muito do que a marca quer vender pra o público externo da Índia. E aqui no Brasil, a Royal, ela veio com um salto alto, né? E eu já, de cara, já entendia que a Royal, ela não tinha perfil nenhum pra poder brigar com Honda, com Yamaha. Ela não tem esse perfil. E cada vez mais aqui no Brasil, a Royal quer fazer um espelho do que é na Índia. Porque os indianos entenderam que aqui no Brasil existe também uma sociedade de castas, só que é uma sociedade de castas velada. Então, eu quis contextualizar da Royal pra dizer que a Royal, ela não veio pra brigar. Ela veio pra ser uma moto do pobre Premium Plus pra cima. A Bajad, não. A Bajad é uma marca que lá na Índia, ela vende pra todas as classes. Ela tem, eu não digo pra classe mais alta, mas ela tem a Dominar, ela tem outras motos. Então, ela atende desde a classe mais baixa e ela vai atendendo a quase todas as classes. E este é o objetivo da Bajad nas Américas. Na América, pelo menos na América do Sul, América Latina. A Bajad, ela quer isso. Ela vai brigar com a Honda. Ela vai brigar com a Yamaha. Ela tem potencial pra isso. Ela tem dinheiro pra isso. E ela tem motos que vão atender a todo tipo de brasileiro. O brasileiro que quer entregar gás, quer botar a mochila nas costas e fazer entrega. ao brasileiro que quer ter uma moto legal num preço baixo. Num custo-benefício interessante. E uma moto boa. Então, a Bajad, ela tem esse potencial. Ela tem dinheiro pra fazer isso aqui no Brasil. Ela tem muito dinheiro pra poder subsidiar suas motos. É isso que ela tem feito. E uma observação, Irã, é que a Bajad já está no Brasil. Ela está no Brasil. Eu sei que você quis dizer que ela ainda não está porque não tem fábrica, mas ela já está no Brasil desde 2022. Dezembro de 2022. E sua operação, de fato, começou em janeiro de 2023. Ou seja, um ano. E em menos de 12 meses, eles já disseram vamos botar uma fábrica. Ou seja, mais dinheiro no Brasil. Isso é um sinal. E a gente só vai entender isso daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos, a gente vai ver realmente a virada de chave da Bajad. E a gente vai ver que os caras não vieram aqui pra brincadeira. Mas eu, como criador de conteúdo, o ponto é esse, é que hoje eu compraria uma moto da Bajad. A minha moto seria a Dominar 400. Ela ia me atender. A minha necessidade de viajar e ir no meio urbano. Eu teria uma moto só da Bajad. E hoje, se eu tivesse que ter uma moto só, eu teria a Dominar 400. Me atenderia em absolutamente tudo. Viagem, uso urbano, pra ir na padaria, pra ir no supermercado, pra sair com minha esposa. Seria a moto que me atenderia hoje. Então, eu teria uma Bajad. Eu tô falando aqui pra você e pra todo mundo. Eu teria uma Bajad. E por que você não tem, tio Chico? Porque eu não... Neste momento, eu não preciso de uma Bajad. Eu tenho outras motos que me atendem tão bem e eu não vejo essa necessidade. É uma questão de necessidade pro meu consumo consciente. Mas eu, hoje, se eu tiver... E olha que eu me desfiz de praticamente 80%, 70% das minhas motos. De todas as motos que eu tive, me desfiz de 70%. Eu praticamente aí tô quase a ficar sem moto. Então, não duvidem. Se em um momento eu tiver que fazer uma reflexão de um custo-benefício, eu tenho a Dominar 400. Mesmo enxergando que ainda tem uma deficiência de peças, mesmo enxergando que eu serei boi de piranha nos próximos 24 meses. Porque ainda serei boi de piranha. Mesmo que a marca tenha um ano, essa marca, até 2025, ainda serei boi de piranha. Porque é uma marca nova. É um modelo novo. Eles ainda estão ajustando a linha de montagem. E ainda assim eu toparia. Eu entraria de fácil, fácil numa Dominar. E, repito, não sou patrocinado. Não tenho interesse nenhum de agradar a dirigente de Bajaj, nem nada. Mas é entendendo a proposta da marca vindo pra cá com um produto bom, com preço competitivo, e uma marca que tá afim de peitar as marcas que cá estão há 50 anos e não querem oferecer um produto competitivo bom. Não querem atender ao desejo do brasileiro de ter uma moto mais potente, que possa atender a viagens, a uso urbano, econômica, com custo-benefício legal. Então, por isso que eu tô acreditando muito na Bajaj. Adoro a Royal, mas eu entendo que a Royal não tá aqui pra brigar, pra entregar a moto pra o cara que vai entregar gás, botar a mochila nas costas, ou o caboclo que é pobre premium plus que quer ter uma moto pra ir pra padaria, viajar, porque ele não tem muito dinheiro, mas ele quer, é classe média, pobre premium plus, mas ele quer ter uma moto pra fazer tudo, que sou eu, eu sou o pobre premium plus. Eu quero ter uma Dominar 400 pra fazer tudo isso. Poderia. Então, eu digo pra vocês, a Bajaj, hoje, ela atende. Ela tá pra trazer produtos mais interessantes ainda. por que que não traz? Porque ainda não tem fábrica. Ela tá com gargalo físico pra poder entregar mais motos, tem fila de espera. Então, é questão de tempo. Mas hoje, a marca que eu mais acredito, e eu sou patrocinado por algumas marcas que tem aí um potencial de trazer motos também muito interessantes, que é o exemplo da Shinerai, que tá pra trazer motos da QJ Motor, que é uma das melhores montadoras chinesas das melhores, um produto de excelência. A gente tá falando de Benelli, QJ Motor. E ainda assim, uma das marcas que eu mais acredito, junto com o meu patrocinador, que é a Shinerai, mas sem dúvida, pelo fato de trazer uma fábrica, e com a possibilidade de fabricar as suas motos, não agora, mas daqui a alguns anos, é a Bajaj. Tá? Eu realmente, eu teria um produto desses, porque eu acredito, acredito na marca, eu vejo o que eles estão trazendo já de cara, gente, eles trouxeram a Dominar 400 a 22 mil reais e 400, 22 mil e 500. Foi um escândalo. Isso ano passado, isso tem 12 meses, galera. Uma moto de 40 cavalos, enquanto uma moto de 40 cavalos da Kawasaki era vendida a quase 40 mil reais. Enquanto isso, uma moto de 24, 25 cavalos, que era a XRE 300 anterior à Saara, aqui em Salvador, na minha cidade, era vendida a 38 mil reais. Então, pra mim, isso é escândalo. Uma marca que traz um produto bom, e é bom, tenho amigos, o meu amigo Ricardo, foi pra Argentina, viajou com essa moto, não teve problemas, e ele foi um dos primeiros a comprar a moto. A moto é boa. A marca Deutz está dando suporte, não é perfeita. Tem problemas de peças, não tem centro de distribuição de peças, isso é um problema, eles precisam corrigir. Tem tido problemas pra entregar algumas peças, tem dono de badjade aí que tá meses esperando, mas não é a maioria. Tem feito seu trabalho de atender a maioria dos seus clientes. Mas o produto, quando chegou aqui há 20 e pouco, 22 e 500, sei lá, foi um escândalo. Então só entendendo isso, eu digo, cara, essa marca não veio aqui pra brincar. Ela não veio aqui pra chegar a simplesmente enterrar um monte de dinheiro aqui no Brasil. Gente, é muito dinheiro que esses caras estão enterrando na fábrica. Enterrando o que eu falo é como se você construísse uma casa. O que é mais caro quando você constrói uma casa? É a fundação, dependendo do terreno. Você gasta uma par de dinheiro que você não vê. É a fundação. Você só vê a parte de cima, mas a parte de baixo que você gasta é uma fortuna. E é isso que uma montadora como a Abadjad vem pra cá, pro Brasil, enterra só em burocracia, em documentos e burocracia e custo Brasil pra poder implantar uma fábrica. E o custo também de contratação, o funcionário brasileiro é muito caro. SESC é uma empresa que veio pra cá pra gastar um monte de dinheiro, que teve trouxa, criador de conteúdo aqui do YouTube dizendo em outubro do ano passado que só porque teve a eleição que a Abadjad ia embora porque um partido ia entrar. E esse criador de conteúdo é tão canalha que hoje fica batendo palma pra Abadjad. E muita gente acredita nisso. E eu disse aqui, eu vim pra cá e disse, gente, Abadjad não vem pra cá pra enterrar tanto dinheiro pra simplesmente porque entrou um partido e vai embora. Porque é muito dinheiro envolvido. e tá aí. A marca agora anunciou que vai ter uma fábrica. Então, eu acredito na marca. Pode ser que aconteçam alguns percalços nesse caminho, com certeza irão ocorrer. Mas a marca não vai embora. Ela não simplesmente vai enterrar um monte de dinheiro aqui e ter um baita prejuízo e ir embora. Tipo, vamos embora. Não deu certo. Não é assim. Esse mercado, o mercado brasileiro ele é muito difícil, gente, pra moto. É o mercado mais fechado que tem quando se fala em setor automotivo. É o mercado mais fechado. É o mercado que tem mais protecionismo. Nós temos o processo produtivo básico da SUFRAMA lá em Manaus que é o maior, são os termos mais protecionistas do mercado automotivo brasileiro. Quando se fala em ciclomotores, motocicletas. De tanto protecionismo pra fazer o status quo Honda Yamaha se beneficiarem por mais 50 anos. Então, os indianos que tem muito dinheiro e os chineses, os chineses estão de olho. Tem chinês que tá de olho. Mas os indianos já entraram, já estão aqui, gente. É uma realidade. É só uma questão de tempo. que tá de olho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma